Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Fânia Azevedo, roda a vinheta! Então, gente, tô eu aqui em plena 6 horas da manhã, né? Acordei, eram aí 5 e pouco pra... Acordei, né? Na verdade, eu vou trabalhar, mas eu nunca acordo nessa hora, mas ultimamente eu tô com um problema grave de insônia. E aí, eu tô dormindo cedo, acordo de madrugada e tô acordando muito cedo, enfim. Vou tomar meu café, né? Tomar meu café, porque eu tô fitness, eu sou uva. Vou me organizar pra ir trabalhar e eu não tô nem acreditando no que vai acontecer hoje, né? Eu tô nem crendo, eu dormi e acordei sem crer no que vai acontecer hoje, mas eu tenho certeza que eu vou amar e eu acredito que vocês também. Gente, por favor, se inscrevam no meu canal, estamos rumo a 2 mil inscritos, tá? Normal, né? Sempre tem que ter a participação deles aqui. Estamos rumo a 2 mil inscritos no canal, deixe o seu like, me siga lá no Instagram, arroba Fanny Azevedo da Line, e é isso. Bora começar o dia. Gente, então, já é 12 e meia da tarde, acabei de chegar aqui no estúdio. Olha aí, almoçando, né? Morrendo de fome, cansada, esperando o tatuador preparar as coisas, e é isso. Partiu, né? Enchei o bucho pra sofrer, mas sofrer de bucho cheio, né? É isso, né? A gente, simbora. Fanny Azevedo. Chega Jesus. Esqueci de mostrar pra vocês que ele depilou meu braço, e eu já conversei um monte de besteira aqui. Até a manhinha já falou com ele, já, dizer pra ele não fazer, e a gente tá aqui em preparação. Ai, 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 corajosa. Ai, é surpresa. Surpresa, qual é o desenho? A gente tá aqui em preparação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar o Instagram dele, tá? Pra vocês seguirem aí na biografia. E sigam o meu também que eu vou postar lá no meu Instagram, lá no meu feed. Ninguém tá sabendo que eu vou fazer esse jeito de tatuagem. Tipo, eu mandei uma mensagem pra manhinha. Mãe, vou fazer uma tatuagem. Ela já me esculhambou. Tive ela a dizer as coisas dela, né? Vai brincando. Mas também, mãe, acho que eu vou fazer tipo um coração, né? Mãe, ela não tá acostumada comigo com uma tatuagem dessa. Mas, vida que segue. Nem meu patrão, nem ninguém. Meu pai também. Eu disse, pai, eu disse, novidade, né? Novidade seria se eu fizesse uma tatuagem. Eu disse, é, pai. Mas, gente, tá top, top. Eu tô simplesmente apaixonada. Vocês vão amar. Assim como eu venho, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tô aqui enfartada. O bracinho top aqui. Já me mostrou as agulhas descartáveis e tal. E é isso, gente. Em nome de Jesus, né? Aí dá tudo certo, né? Gente, eu tô tentando um cantinho pra colocar o celular pra filmar. Mas, tá meio que complicado por aqui. Mas, eu vou tentar filmar tudo pra vocês. Porque, é mesmo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu vou deixar o vídeo de como ela ficou, gente. Ficou top, top, top. Vou deixar o Instagram, tá? Do tatuador que fez ela. Aqui na biografia. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no meu canal. Estamos rumo a 2 mil inscritos aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Arroba Fânia ZV do Underline. E é isso. Um beijo. Fica com o vídeo. Até o próximo vídeo e tchau